Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 23. Por que a nota dos alunos não é um bom indicador na qualidade de uma escola? Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ficamos agora com o professor José Marcelino. Olá, participantes do nosso curso Financiamento da Educação é assunto do dia a dia. O tema de nossa conversa hoje é uma, em princípio, pode parecer uma bobagem, né? Porque a nossa discussão é, será que a nota dos alunos de uma escola, por exemplo, é um bom indicador da qualidade dessa escola? A resposta natural é dizer, é claro, né? A nota significa que os alunos da escola estão indo bem, porque aprendem. Pois é, mas o que nós vamos discutir hoje, brevemente, é que a realidade é um pouquinho mais complicada, né? E para isso, como sempre, nós vamos olhar aqueles gráficos que o José Marcelino tanto gosta. Então, vamos lá. Muito bem. Então, esse gráfico que nós apresentamos na tela, com dados de 2013, eles buscam mostrar a relação entre a nota dos estudantes no Enem e a escolaridade das mães. Poderia ser dos pais, a diferença não muda muito, né? Então, o que que os dados mostram com toda clareza? que a diferença entre um jovem que prestou o Enem e que a mãe não teve acesso à escolarização, comparada com a mãe que fez pós-graduação, é de quase 100 pontos. Então, ou seja, há uma relação muito grande entre nota, e isso vale para o Enem, vale para o vestibular de uma universidade pública, vale para a prova Brasil, e, como veremos, vale também para os exames internacionais. Bom, como no Brasil, escolaridade, principalmente acesso a níveis mais altos, escolaridade, como ensino médio, ensino superior, está muito ligado à renda, Então, nós vamos mostrar o próximo slide, que vai mostrar exatamente isso, né? Que, quando eu comparo a nota do Enem com a renda familiar mensal, para o mesmo ano, a situação é mais dramática, né? Então, se a gente compara o desempenho daqueles jovens, de famílias com até um salário mínimo mensal, para aqueles com famílias de mais de 20 salários mínimos, vocês observam que a diferença é de mais de 150 pontos, quer dizer, é uma diferença muito grande, porque exatamente no Brasil o acesso aos níveis superiores de educação é para poucos. Então, ao contrário daquilo que parece normal, quando eu olho a nota em uma prova, mais do que indicador da qualidade do trabalho daquela escola, o que eu estou vendo, na verdade, é a escolaridade dos pais, que está muito associada à renda, né? Os estudos internacionais e no Brasil também mostram que 70% da nota de uma pessoa em uma prova é explicada pelo que se chama capital cultural dos pais, né? Cujo principal indicador é esse, né? A escolaridade. Mas tem questões também como acesso a jornais, livros, mas o indicador mais preciso é a escolaridade dos pais. E para mostrar que isso não é um fenômeno apenas brasileiro, nós trazemos esse slide que compara a nota no PISA, né? Que é aquele exame internacional, que o jeitão na cara da prova é meio parecida com a do Enem, é uma prova, só que ela é aplicada a jovens de 15 anos no mundo, em vários países do mundo, o Brasil entre eles, o Brasil sempre vai bem mal, né? No PISA. E compara com a percentagem da população dos países, né? Na faixa de 35 e 44 anos que possui educação superior. Então, vocês observem que, embora seja mais disperso, mas, claramente, né, do lado direito, onde eu tenho as notas mais altas, eu tenho países, né, onde a percentagem de pessoas com nível superior é maior, ao contrário do que eu olho do lado de cá. Então, eram esses dados que a gente queria mostrar para vocês muito bem, né? Então, acho que esses dados deixaram claro o peso de fatores, né? Como a escolaridade dos pais sobre as notas. Então, quando eu tenho uma nota, aquilo não significa necessariamente a qualidade. Eu posso ter uma escola, por exemplo, na zona rural, que faz um trabalho excelente, ou na periferia de uma grande cidade, mas, exatamente, como são crianças cujos pais têm poucos anos de estudo, pouco acesso a jornal, a livros, então, necessariamente, é claro que existem exceções, né? Aqui nós estamos falando de uma forma geral. Essas escolas vão ter um desempenho pior, por exemplo, de uma escola situada numa região, mesmo uma escola pública situada numa região mais rica, né, do Estado, do município ou do país. Isso ajuda a entender também por que as escolas privadas vão tão bem nos exames, né, no Enem, e se vangloriam, né? Se vangloriam de forma falaciosa, falsa. Porque, na verdade, não é que elas ensinem direitinho. É que elas selecionam seus alunos, né, do ponto de vista econômico, e selecionam exatamente, né? A gente já viu que, no Brasil, quem tem mais dinheiro tem mais escolaridade. Então, não é que a escola faz um bom trabalho, é que ela seleciona alunos que as pesquisas mostram que vão ter mesmo melhor nota. Então, muito cuidado. A própria OCDE, que realiza o PISA, ela mostra que, quando nós comparamos países, né, diferentes países, mas jovens com perfis equivalentes de renda, de escolaridade dos pais, a diferença de desempenho entre escola pública e escola privada desaparece nos países da OCDE. E, no caso do Brasil, essa diferença, que sem esse controle é de 100 pontos, ela cai para 20 pontos. Então, muito cuidado. Quer dizer, não... Todas essas políticas que tentam associar, por exemplo, bônus para os professores, para os diretores, com a nota dos alunos, elas são extremamente negativas, do ponto de vista de criar uma escola, de fato, mais justa e uma escola que, de fato, ensine a todos, né? Essas políticas tendem, na verdade, a produzir mais exclusão. Ou, o que também é muito ruim, ela deixa de ser uma escola de formação e passa a ser uma escola de preparação dos jovens para os exames, o que também se mostra totalmente inadequado. Um exemplo interessante que mostra o oposto é a Finlândia. Quer dizer, a Finlândia vai muito bem no PISA, por exemplo, mas, quando você vai analisar o sistema educacional da Finlândia, eles exatamente ignoram o PISA. Só que, como é uma escola de boa qualidade, as crianças vão bem. O exemplo no Brasil é a rede federal. A rede federal, ela tem uma certa elitização, mas não se compara com as escolas privadas. E, embora sejam escolas técnicas, ou seja, escolas não voltadas para o vestibular, os seus estudantes vão muito bem no Enem e vão muito bem nos vestibulares. Por quê? Porque são escolas boas. E por que são boas? Porque têm condições adequadas de financiamento, têm bons professores, porque remuneram bem seus profissionais e, com isso, as crianças aprendem e vão bem nos vestibulares, vão bem no Enem e vão bem na vida. Até a próxima! Esse vídeo foi escrito, produzido e editado por Natália Estefani da Silva e José Marcelino de Rezende Pinto, coordenador do projeto. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Pineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tchau, Tchau. Obrigado.